Qualificar para profissionalizar. Os alunos que fazem o curso de mecânica de moto no Senai hoje se realizam e entram no mercado de trabalho como um profissional capacitado. Eu costumo dizer que a gente é um privilegiado. O nosso professor tem enfatizado muito essa questão. Atenção, sensibilidade, trabalhar com cuidado e o ferramental que a gente tem, o arsenal que a gente tem para trabalhar com moto. O conhecimento técnico que a gente adquiriu aqui, que está adquirindo, faz a diferença. A mecânica de moto faz desses alunos profissionais capacitados, como parte ativa do desenvolvimento tecnológico do segmento industrial. Eles aprendem desde a manutenção básica até a abertura do próprio negócio, que a gente passa na parte do empreendedorismo também para eles. Da manutenção, em modo geral, da manutenção básica, revisão, regulagem de válvula, limpeza de carburador, limpeza de bico, injeção eletrônica. Aí vem motor 125 OHV, OHC, que é o corrente comando, e um motor até 250, a gente demonstra para eles, eles aprendem a abrir e fechar o motor corretamente. A oferta e qualificação para esses jovens e oportunizar uma mão de obra automotiva e atender as demandas do mercado, é isso que o Senai está fazendo. O Senai, que é ligado também à FIEP, nós temos constantemente atualização das oficinas. Inclusive, é uma oficina bastante atualizada, nós temos motos novas, motores também, carros novos. Então, assim, a gente procura sempre estar atendendo a necessidade do mercado. Mercado não só para homens, né? Não, não, nós temos também alunas mulheres, não só em motocicleta, como também soldas, soldadoras, carros também, e outros cursos que a gente oferta. Porque o mercado de trabalho, ele procura pessoas qualificadas, independentemente do sexo, né, tanto masculino como feminino.